Fala perdidos! Depois de muita promessa, estamos aqui com o vídeo dessa joia, o Fusca 1500 1972 da garagem perdida. Mas antes da gente começar, você já sabe, não é inscrito, se inscreve no canal, cara. Não segue a gente nas redes sociais? Segue todos os links que estão aí embaixo na descrição. Ativa o sininho pra não perder nada do que acontece por aqui, beleza? Mas, vamos falar um pouco desse carro, cara, se é que dá pra falar só um pouco dele, né? Se você tá chegando agora por aqui, eu comprei esse Fusca, esse ano agora, 2022, abril de 2022 pra ser mais exato. É um carro que, assim, eu tenho história com o Fusca, eu já tive um Fusca antes, foi o meu primeiro carro. E esse aqui, ele tava parado no Conomino já há muito tempo, eu sempre olhava pra ele, eu via que ele tinha alguma coisinha diferente e tal. E quando eu fui conhecer o carro melhor, eu descobri que ele era o único dono, é um Fusca 1972, único dono. Muito bem conservado, não é um carro que ficou em cima de cavalete, é um carro que foi usado em Brasília, se você não sabe. Principalmente antigamente, não tinha muita garagem subterrânea coberta, então ele ficou muito tempo no sol. Ele já foi pintado. Mas é um carro em um excelente estado de conservação, principalmente estofamento e interior. Como você pode ver aqui, esse banco original dele é o chamado Banco Gomão, que saiu no Fusca 1500, nos primeiros Fusca 1500. E, cara, ele tá num estado excelente, não fiz nada no banco, eu só tirei a capa do banco e mandei lavar. Mas antes da gente sair pra dar uma volta, que eu espero muito que vocês consigam ouvir alguma coisa, porque, enfim, é um Fusca. Vou falar um pouco pra vocês das características mais técnicas do carro. E esse aqui foi o primeiro 1500, que era chamado na época de Fuscão. O motor 1500, ele traz um ganho significativo, cara, quando comparado com o 1300. Em termos de números, a gente tá falando de um carro muito antigo, mas, vamos lá. Em termos de números, o motor 1500 dele tem 52 cavalos a 4.600 RPM e 10,3 kg de torque a 2.600 RPM. Tudo isso pra levar um Fusca que pesa seus 800 kg. Segundo dados de fábrica, ele faz velocidade máxima de 125 km por hora e faz 0 a 100 em 23,1 segundos. E, dados também de fábrica, o consumo fica em 6 km por litro na cidade e 10 km por litro na estrada. Eu já consegui arrancar mais do que 10 km por litro na estrada, tá? Mas aí vai muito de pé, vai muito de relevo, enfim, várias características que não cabe discutir quando a gente fala de um carro antigo como esse. Bom, no mais, o que eu posso falar pra vocês do Fusca 1500, ele tem esse interior imitando jacarandá, tá? Os primeiros 1500 saindo assim. Esse aqui desse carro, como vocês podem ver, ele tá um pouquinho mal cuidado, mas isso aqui é sol, tá? O sol faz isso, ele tem esse forro no painel e nas portas e nas laterais traseiras, como vocês podem ver. O banco dele, como eu já disse, é um banco diferente do banco que saiu nos Fusca 1300, ele é um banco maior e mais confortável, até ele é mais baixo também. Em relação ao conforto, é um Fusca, cara, sabe? É um carro hoje em dia pra você ter porque é legal, não porque você quer conforto. Porque conforto, ele não tem muito. Você pode ver que eu tô aqui dirigindo, a minha perna tá batendo aqui na porta, a outra perna tá batendo aqui na boca do câmbio e a coxa tá aqui embaixo do volante, entendeu? Por falar em volante, ele tem esse volante cálice, muito bonito, original também do carro. Enfim, cara, é um carro pelo seu valor histórico. Não dá pra gente avaliar esse carro como se fosse um carro hoje em dia. Por falar em como se fosse um carro hoje em dia, essa versão 1500, na época, é como se ela fosse hoje as versões topo de linha 1.0 turbo dos carros de entrada. Você tem 1.0 aspirado e tem a topo de linha 1.0 turbo. Eu sei que não é uma comparação muito legal, mas enfim, pra época é como se fosse isso. Bom, além disso tudo, também ele tem, mas foi instalado na concessionária, esse rádio, tá? Não funciona. Não sei o que eu preciso fazer aqui pra ele funcionar. Ele tem um negócio muito legal aqui, ele tem memória mecânica das estações. Você aperta o botão e ele troca a frequência selecionada. Isso é uma memória mecânica. Inclusive tem um procedimento pra você fazer o setup dessa memória, que parece coisa assim pra ligar Boeing. No mais, o que eu posso falar pra vocês desse carro aqui, de quão bem conservado ele foi, eu só vou dar uma informação pra vocês terem noção do naipe de conservação do carro. A nota fiscal existe até hoje. Então, assim, eu não tive muito trabalho com ele ainda. Ele precisa de uma pintura, tá? Precisa de um carinho, principalmente na pintura. No interior, basicamente, forro de porta e painel. Eu consegui botar a placa preta nele, tá? Ele tá com a placa preta do padrão novo, já a placa preta preta, não aquela placa preta branca com o nome de cinza, tá? Então, assim, cara, agora é curtir. Bom, vamos dar uma volta aqui, pra vocês ouvirem o barulho, que faz direitinho. Vamos torcer pra ele acordar na boa. Vamos ver se acorda. Ó, moleque. Antônio, como que eu faço com o Fusca ligar rápido assim? Antes de botar a câmera pra gravar, você vai lá e liga ele. Sacou? Gostou da dica? Bom, vamos lá. O cinto não é pré-tensionado. Ele tem um fecho magnético. Então, você pega ele mais ou menos como um cinto de avião. Você encaixa ele aqui, ajusta aqui e ora pra Deus pra não acontecer nada. Bom, é isso aí. Vamos dar uma volta no carro. Bom, pegando aqui agora um asfalto mais liso, eu acho que vai dar pra vocês me ouvirem um pouco. Eu vou tentar manter a rotação mais baixa, porque senão fica bem complicado. É, cara, se você nunca teve uma experiência num Fusca, você nunca andou nem de passageiro, vai ser muito complicado eu te passar só com palavras, né? E aí, o vídeo, como que é a vida a bordo de um Fusca. Parece que você tá dentro de um liquidificador, sabe? Enquanto alguém faz cosquinha na sua alma. É uma coisa muito complicada de descrever, assim. Ele é muito pequeno por dentro, tá? A Brasília, apesar de ser basicamente o mesmo carro, é muito maior do que ele. Porque o Fusca, ele tem as caixas de roda proeminentes, né? Como eram os carros na década de 40, na década de 30, quando o Fusca foi projetado. Então, em cada lado do carro, você perde, num barato, quase um palmo de largura útil do carro nas caixas de roda. Os carros modernos, por moderno, entenda-se, da Segunda Guerra pra frente, eles têm a caixa de roda embutida. Então, esse um palmo, você ganha em largura interna. Por isso que o Fusca, que eu tô aqui, cara, olha o braço aqui, ó. Se tiver um carona aqui, o cara não precisa ser do meu tamanho, não. Ele pode ser menor. O braço fica braço no braço, roçando aqui, entendeu? É um carro muito pequeno. O banco dele é um banco de mola, então você anda nheque, 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 o tempo todo, tá? Mas, assim, não tem muito mais, né? O conforto, cara, é um conforto de um carro de 1940. Apesar desse que você tem ser 1972, apesar do meu Itamar ter sido 1995, você tá andando em um carro da década de 40. Os pedais do Fusca, eles são pivotados no chão. O que eu quero dizer com isso? Quando você pisa no pedal, ele não faz assim. Ele faz assim. Isso dá um certo desconforto pros tornozelos ali, porque a posição, o zero do pedal, né? A posição que ele fica quando ele tá parado, é muito em pé. Então, é um pouco complicado. O acelerador não, o acelerador é mais tranquilo. Mas isso te incomoda um pouco em grandes distâncias, principalmente quem não tá acostumado. Os comandos, cara, não são, assim, extremamente pesados, tá? A alavanca de câmbio, ela é pesada se você não souber usar. Você tem que pisar na embreagem e depois mexer na alavanca de câmbio. Não dá pra você fazer tudo muito rápido ali, senão você tá meio que tentando soltar a marcha com a embreagem acoplada. Aí ela fica dura. O volante é pesado, ele não tem direção hidráulica. Mas é só você ter a mania de começar a manobrar o carro, primeiro você anda e depois você manobra. Aí a coisa fica mais leve, né? Falando das rodas e pneus, ele tem quatro rodas de aço originais e ele tá calçado com quatro pneus diagonais, assim como os que saíram original nele, tá? Esse pneu, apesar de ser velho, ele não é de 1972, pelo amor de Deus. O pneu diagonal, ele tem uma característica de aderência baixa e de drenagem muito ruim. Então se você passa com ele em qualquer poça d'água, ele é com a plana, tá? Ele é com a plana mesmo. É um carro que você tem que estar muito sagaz pra dirigir ele, principalmente no molhado. No seco não tem mistério. É andar devagar, cara, que vai dar certo. É, vocês estão vendo aí a distância que eu tô mantendo pro carro da frente, porque aqui, assim, apesar de eu estar dirigindo e estar atento na rua, como eu tô falando, às vezes uma desatenção, cara, não dá tempo de frear. Não rola, não tem muita margem pra desatenção, tá? Falando do freio, ele tem discos sólidos na frente. Opa, moi! E tambor atrás, tá? Já era um avanço pra época, foi o primeiro Fusca a ter disco sólido na frente. Ele não tem servo freio, não tem hidrovac. O que é o hidrovácuo? É um sistema que aproveita o vácuo gerado pelo motor pra diminuir a força necessária pra você aplicar no pedal pra frear o carro. Como você não tem isso, o pedal é pesado. É pesado, sabe? Mas nada que você não se acostume, porque a alavanca é muito grande. O pedal é muito grande. Então, apesar da força que você faz ser maior do que no carro normal, não é nada sobre-humano. Bom, o Fusca andando, cara. Folga de direção é característica em caixa de Kombi, Brasília, Fusca, basicamente qualquer carrantinho, tá? Ele tem uma folguinha, porque é um carro de 50 anos, mas não é nada assim gritante. Ele tem uma tendência, como a gente chama, passarinhar na faixa, ficar meio que puxando pra um lado e pro outro. Mas não é nada de outro mundo, tá? Você consegue andar a 90, a 100, até 110 com ele, 120. Você tem que ter um certo, como diz o outro, assim, cagaço. Mas é um carro que vai, cara, numa boa, sabe? Ele dá passarinhar, mas se você tiver aqui com a mão no volante, você consegue, você não passa por risco. Bom, falando um pouco, assim, da convivência, né, cara? Eu uso esse carro aqui, basicamente, um ou dois dias por semana. Hoje é sexta-feira, é o dia que eu uso ele. Tô pegando aqui a hora do almoço pra gravar esse vídeo. As crianças se amarram, tá? Eu vou pra escola de Fusca, chego da escola, fica um monte de criança em volta. Criança se amarra em Fusca, cara. Eu gosto muito, tá? Mas eu costumo dizer, assim, que pra mim, o maior ganho de ter comprado esse carro, na verdade, não aconteceu muito nele. Aconteceu na Blazer. Porque quando eu saio dele, cara, eu rodo um dia inteiro com ele, entro na Blazer, meu irmão, parece que eu tô num carro 2025. Nosso banco, cara, puta, os comandos mais leves, sabe? É maravilhoso, cara. O ganho, assim, de... A evolução da Blazer, depois que eu tô com esse carro, foi um negócio absurdo. Ah, Antônio, eu tô querendo muito comprar um Fusca. O que que eu preciso fazer? É, assim, pensar direito. Mas zoeiras à parte, cara. Você tem que se preparar pra gastar. Porque foi-se o tempo que Fusca era um carro barato. Fusca não é mais um carro barato. Fusca já é uma relíquia, já é uma raridade, já é carro de colecionador. Então, o que vem de barato, já foi vendido, sabe? Não tem mais esperto, não tem mais pouco. Hoje em dia, todo mundo, antes de vender, joga no LX, vê quanto que vale um carro parecido com o dele, e cobra o que vale parecido com o dele. Esse carro aqui, eu costumo dizer assim, que é um carro que talvez ele possa ser vendido por 40 mil reais. Se ele tivesse impecável. Ele não está impecável, tá? Mas, assim, não é meu projeto pra esse carro, cara. Eu não quero que ele se torne aquele carro de coleção, puta, supra-sumo da raridade da relíquia. Não, cara, eu quero usar ele. Eu quero cuidar dele bem. Eu quero que daqui a 50 anos ele ainda exista. Se ele perder uma coisinha ou outra de original dele, não me incomoda, sabe? Eu quero que ele seja um carro pra ir pra longevidade da família. Mas se você quer comprar um Fusca, e você não liga, ah, eu não quero, cara, botar aquele carro placa preta, puta, 100%. Eu recomendo que você procure os da década de 80. Tirando os últimos, os outros, eles não são tão valorizados. Então você consegue comprar um carro bem razoável, deixa eu ir pra parte da direita aqui, porque eu tô andando abaixo da velocidade da via. Você consegue comprar um carro bem razoável, com os seus 10, 12 mil, sabe? É razoável que eu digo assim, não precisa fazer nada. A mecânica tá zerada, o pneu tá zerado, a lata tá zerada. Se você quer um carro da década de 70, como esse aqui, impecável, que não vai precisar pintar, já é 20 mil, sabe? Agora se você quer aquela raridade, né? É de 35 pra cima. Mais do que isso, só aqueles pouco rodado, plástico no banco, etc, etc, etc. Ah, o que que eu preciso olhar no Fusca? Cara, não tem nada de muito grave em um Fusca que vai te estrangular pela carteira. Lógico, todas, caixa de ar, tá? Se você não sabe o que é caixa de ar, é o que fica aqui embaixo da porta, no chão. Chapéu de Napoleão. O que que é o chapéu de Napoleão? Você tem o túnel central, que fica aqui no carro, e embaixo do túnel central, onde passa o chassi do Fusca. O Fusca tem um chassi, tipo tubo central. É um chassi que é feito por um tubo, e o tubo trabalha torcendo. Onde esse tubo chega na suspensão dianteira, a faixa da lataria, o pessoal chama de chapéu de Napoleão. Ali costuma enferrujar e apodrecer bem. O berço do step, onde o step fica lá na frente, também costuma apodrecer bem. Aqui atrás, o final do chassi na frente e o final do chassi atrás, também costuma apodrecer. É onde fica também a marcação do número de chassi do carro, tá? Também é bom você dar uma olhada, você levanta o banco traseiro aqui e você consegue ver a plaquinha com o número do chassi. Cara, aí não tem mais muito o que inventar. O resto é o padrão de carro antigo, tá? O motor, pra você saber se você vai precisar retificar imediatamente ou não, lógico. Se ele estiver queimando, lógico. Também você pode segurar a polia do virabrequim e fazer força nela com a trás e da frente. Se ela trabalhar muito, é sinal de que você tem folga nos bancais do motor, tem folga na parte interna do motor. Isso também não é legal. Um trabalhinho, uma folguinha, um carro de 50 anos de idade, vai, é admissível você ainda roda muito com ele. Esse carro aqui, ele não tinha muita folga, mas eu fiquei um pouco na dúvida. Então eu parei ele na oficina mecânica e falei pra dar uma geral, a minha principal suspeita era velho carburador, porque ele estava pegando muito mal, ele estava falhando muito. Trocaram as velas, o carburador foi limpo, e aí precisou fazer uma retífica em um cabeçote de Fusca, que é um motor boxer, né, quatro cilindros opostos, então ele tem dois cabeçotes, um cabeçote estava vazando, foi feita a retífica, e acabou que desmontaram a parte interna do motor, e a parte interna é estando aqui, então ela nunca foi retificada. Ele está marcando aqui 59.085 km agora. Eu chuto que ele tenha 159.000 km, porque, minha opinião, o motor de Fusca não dura mais do que isso, sem uma retífica, tá? Já é um milagre durar isso, é por sinal que ele não foi muito estrangulado, as trocas de óleo foram feitas na periodicidade certa, e por isso ele está assim. Não sei se o velocímetro original, pode ser que o ônibus já tenha sido trocado, é possível, não é possível, eu não sei, é difícil dizer. Assumindo que nunca foi, 159.000 km, mas eu não consigo afirmar isso. É, no mais, cara, assim, suspensão é uma suspensão muito simples, não é muito estável, se você entrar, por exemplo, em uma curva com ele, em alta velocidade, qualquer coisa pode fazer ele perder a aderência atrás e jogar a traseira, e aí para consertar, se você socar no freio, você vai rodar até parar, ou você vai capotar. Para consertar, você tem que dar o famoso contra-exterso, tem que chamar o quimbloque e mandar o volante para o outro lado e carcar no acelerador, porque aí você vai fazer as rodas traseiras tracionarem mais, vai jogar um pouco de peso para trás, para ajudar na aderência, e você vai apontar a frente para o certo. Ah, é fácil de fazer isso? É se você tem a manha. Se você não tem a manha, ele chicoteia, aponta a frente para o outro lado e vira para cá. Ou seja, você vem assim, chicoteia e roda para fora, entendeu? Se você quer aprender a fazer drift, cara, é um excelente carro, porque você faz isso a 40 minutos por hora. Então, mas assim, lógico, em nenhum lugar controlado, estamos na rua não, tá? Bom, agora eu vou dar uma encostada no carro, vou mostrar para vocês aqui a parte de dentro, tá? Mostrar os detalhes que ele tem de painel, for de porta, motor também, vou dar uma geral no carro aqui para vocês, beleza? Fala, galera, beleza? Mostrar aqui um pouco para vocês dos detalhes que são muito poucos do painel do Fuscão 1972, aqui o acabamento em Jacarandá, como eu falei. O velocímetro dele é bem parecido com os demais Fuscas da década de 70, tá? Marca até 140, ali a quilometragem já está um pouquinho mais rodada do que estava quando eu falei para vocês. O marcador de combustível aqui, aqui o rádio, tá? Ele não está funcionando, eu ainda tenho que ver o que aconteceu com ele, mas basicamente você liga puxando aqui, voluminho, voluminho, aqui você seta o dial, a frequência, né? Seleciona a estação e a memoriazinha mecânica que eu comentei para vocês aqui, tá vendo? Você aperta um, dois, três, quatro, cinco e ele grava a estação que você quer. Aqui, como eu disse, o painel está um pouquinho estouradinho, tá? Aqui, puxou um pouco, você acende a luz de posição, puxou mais, você acende o farol, o farol alto você muda na paleta ali do lado do volante. Aqui você liga o limpador de para-brisa, puxou aqui, você liga o limpador, só tem uma velocidade e você reza para ela funcionar. E são só esses comandos que o Fuscão tem no painel. Ali na porta do carona, a maçaneta de vidro a maçaneta de abrir a porta, assim a porta está destrancada, assim a porta está trancada. Para abrir, você puxa aqui e faz assim a porta abriu. Ai! Agora trancou. Beleza, galera? Aqui é o cinzeirinho clássico de Turofusca, ele não tem escrito aqui R1234, tá? Não sei dizer porquê. A alavanca de mudanças, barulhenta aqui, só ela. Esse tapetinho amarelo não é o original, tá? Isso aqui o dono antigo colocou. E aqui tem um negócio legal que eu queria mostrar para vocês também. Isso aqui nem todo Fusca tem. Isso aqui é aquecimento da cabine. Ele tem um sisteminha que aqui nesse carro como na maioria dos Fusca está desativado, eu já explico o porquê, que você abre aqui e o ar quente sai por aquela aquela grelhinha ali, aquela, essa grelha aqui. Por que que o pessoal desativa? Porque vem um cheiro de gasolina com óleo danado aqui, cara. Esse ar, ele é aquecido pelo coletor de escape. O coletor de escape é encamisário, então por dentro do tubo menor, você tem os gases do escapamento e por fora do tubo menor, por dentro do tubo maior, entre tubo menor e maior, você tem o ar que sai do ventilador do motor, passa por ali e vem sair naquela grelhazinha lá embaixo. Então, fedia direitinho, cara, a galera desativava. Bom, agora eu vou tentar mostrar para vocês aqui o Fusca andando rápido. Vamos ver, né? Eu não vou conseguir falar porque ele faz muito barulho. Segunda, 30 contos por hora, eu vou afundar o pé. Uau! Cara, é muito mais divertido do que rápido, sabe? mas a velocidade dele já é mais do que o suficiente para você morrer num carro desse. Então, você tem que tomar muito cuidado se você está afim de comprar um para rodar, mesmo que seja de final de semana, mesmo que seja só a lazer. aí para eu não ficar na mão se o meu Fusca enguiçar na rua. Como diz o filósofo, quem não tem, não tem o que quebrar, né? O que pode quebrar num Fusca, cara? Basicamente, bobina num dia quente como hoje, se você forçar muito, se você pegar muito trânsito. Lembrando, o Fusca é arrefecido a ar. Então, se você não tem ar em movimento, se você não está andando com o carro, se você está parado com o motor na marcha lenta, o ventilador dele está na mínima velocidade possível. então ele esquenta demais, a bobina queima. Então, carregar a bobina, por sinal, tem contra-alma, não estou carregando aqui. Cabo de acelerador, aí um barbantinho resolve, você amarra lá no motor, passa por fora do carro e vem aqui, já dá para andar assim, cara. Dá para andar tranquilo. Cabo de embreagem, e aí esse daí não tem muita gambiarra, é um pouco mais complicado, mas você consegue arrancar com ele e trocar de marcha no tempo, assim, tem escapatória, tá? O resto, se quebrar, porque não tem jeito de consertar, cara. Basicamente é isso, sabe? Freio, se você perder o freio na rua, você não se vira, você anda sem freio, mas você não faz uma gambiarra no freio. Direção, amarra com arame, é legal ter arame também, silver tape, sabe? Fusível, o fusível, como igual a desgrave, não sei porquê, cara, não sei, o fusível desse carro é consumível, então, uma cartelinha de fusível, ele tem aí também, veio com ele. Chave 13, chave 17, chave 15, chave 19, chave de fenda e chave philips, recomendo que você compre aquela curtinha, porque pra mexer no carburador é melhor, você quer alicate, fé em Deus e muita sorte, aí você não vai ficar parado na rua nunca. por fim, cara, assim, quando que vale a pena você comprar um fusca? Quando você quer, sabe? Hoje em dia, a gente não tá mais naquela época onde, assim, preciso de um carro barato, preciso de um carro que não quebre, que não dê manutenção, ah, compra um fusca, não, cara, hoje você tem escolha, hoje você compra um Uno, compra um Celta, uma coisa aí com 10 anos de idade, 15 anos de idade, vai te atender muito melhor, vai ser muito mais seguro, vai ter ar-condicionado, vai ter direção hidráulica, ah, é mais coisa pra quebrar, sim, cara, mas pelo amor de Deus, não tem sentido hoje em dia alguém ter um fusca porque precisa, primeiro porque não é barato mais, só isso aí já mata a teoria, segundo que é uma exposição ao risco que só se paga se você curtir, se você não curtir, cara, pelo amor de Deus, não faça isso, então vale a pena se você quer, assim, quero ter um carro antigo, aí sim, é um carro antigo de entrada, vamos dizer assim, um Opala é muito mais caro, é, um Gol quadrado já tá muito caro, qualquer coisa hoje em dia é muito caro, então você tem aí nos carros de entrada, você tem o Fusca, tem Chevette, tem Corcel, sabe, tem essas coisas assim, eu, é, eu tive um Fusca 95, como eu falei, era um Fusca, Fusca de 1930 até 2003, cara, é Fusca, muda muito pouco, é, mas, eu queria um carro, sabe, com esse volante aqui, volante antigo, tudo antigo, banco antigo, painel antigo, eu queria a experiência, completa de carro bem velho, sabe, a buzina no aro aqui, sabe, eu queria isso, pra mostrar pras minhas filhas, como que era o carro, 70 anos atrás, então assim, eu, eu fiquei preso em Fusca, em Variant 1, em Corcel 1, em coisas assim, mais antigas, é, como esse Fusca, apareceu pra gente, é, é de uma família amiga nossa e tal, e tem toda uma história que a gente acompanhou um pouco da história do carro, foi ele, entendeu, e o carro foi realmente uma, uma compra assim, muito boa, cara, porque o estado tá de um jeito que não se encontra mais, é, não é nem muita questão de valor, porque, você tem carros hoje muito bem conservados, mas, sem preço, não existe preço mais, é esse, como ele tem coisas pra se fazer, tem principalmente a lataria, que não tá ruim, mas precisa de um certo cuidado aí, para não ficar muito ruim, daqui a uns anos, então é uma coisa que por enquanto eu não fiz, não vou fazer por enquanto, mas já sei que vou precisar fazer, então ele tá numa situação assim, de excelente estado de conservação, mas precisa de cuidado para não se degradar, a verdade é essa, e aí, a primeira coisa que eu quis fazer foi botar a placa preta, porque, porque sim, posso, né, tem a placa aí, vou botar a placa preta, a primeira placa de coleção que ele teve não foi a preta, foi aquela placa nojeta do Mercosul, e aí, aconteceu muitas vezes, cara, eu tô andando na rua, o cara, pô, legal, bota a placa preta, eu falei, ele tá com a placa preta, miserável, só que é a placa branca no Mercosul, aí assim que voltou a placa a ser preta, eu fui lá e botei a placa preta nele, então hoje ele tá com a placa preta, eu ando na rua, cara, é um tal, o cara da moda aqui do lado mesmo, ele buzinou, acho que foi pra cumprimentar, é um tal de cumprimento a cumprimento, um fusca passa, pô, o cara passa buzinando, igual o louco, no outro sentido, cara, é legal, assim, é uma experiência que vale muito a pena se você curte carro antigo, sabe, mas assim, tem que curtir, porque eu tô aqui, meu irmão, puto empossado no suor, como diz o Wilson, na suância do senhor, cara, tô aqui, tem que curtir bem, criança, como eu falei, criança se amarra, sabe, mas é um brinquedinho muito caro pra você comprar só porque criança se amarra, você tem que curtir também, é, criança sempre curtiu o fusca, né, cara, eu quando era moleque, eu acho que o fusca foi o primeiro carro que eu passei a reconhecer, acho que isso aconteceu sempre com todo mundo, eu só comecei a gostar de outros, assim, é, eu sei que eu gostei muito de carro americano, carro grande, mas isso quando eu comecei, puta, tem uma personalidade, mas pequenininho, neném, dois, três anos de idade, é fusca, é o primeiro carro que todo mundo fala o nome, sabe, então minhas filhas, cara, são loucas nesse carro, loucas, loucas, o carro virou moeda de troca, eu falo assim, ó, se não se comportar, se não arrumar o quarto, sexta-feira eu não vou para a escola de fusca não, porra, ficam loucas, sabe, eu brinco às vezes, ah, hoje um moço parou na rua do lado do papai, e falou que queria comprar o fusca do papai, eu vou vender, o quê? não pode falar um negócio desse, cara, é crise, chora, o caralho, o fusca agora é delas, elas falam que elas querem, quando crescer, elas vão querer andar, sabe, assim, elas realmente abraçaram desde o primeiro momento, cara, e eu fiz um suspense assim, falei, não, passava um dia do lado dele, falava, vamos ver o fusca, eu olhava pela janela, passava, vamos ver o fusca, aí quando a gente de fato comprou o carro, eu destranquei ele, depois eu vim com ele, falei, vamos ver o fusca, vamos ver o fusca, aí eu cheguei e abri a porta para o carro, o moço deixou o carro aberto, entra aí, ela não queria entrar, ficava meio assim, receosa, aí entraram, acharam legal, e aí depois eu falei, não, o papai comprou o fusca, ficaram até meio assim, sério, sério? Enfim, cara, criança curte demais, sabe, é muito legal elas poderem ter essa experiência, que hoje em dia não existe mais. Bom, galera, é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se você não segue a gente nas redes sociais, siga, todos os links estão aí na descrição do vídeo, que aí você não perde nada que acontece no universo do Pera Total, beleza? Pô, tem amigo que curte o fusca, manda um vídeo para ele, cara, comenta aí, diz o que você achou, beleza? Tem algum carro que você gostaria de ver a gente gravando, manda para a gente a sugestão também, que a gente recebe com muito carinho, beleza? Um abraço, galera, até mais! E aí, e aí, e aí, Obrigado.